O problema de tributário, que é muito maior do que isso, é um problema de regressividade de todos os outros tributos. Todos os tributos apontam nessa direção de tributar não as grandes fortunas, mas as grandes pobrezas, quer dizer, a classe média baixa. Tem, lógico, um nível de pobreza que você realmente não tem o que tributar e não tem como, mas aquela faixa primeira, sim, é a mais visada pelo Brasil. E isso é ruim, quer dizer, isso é uma característica de países emergentes que impede que essa classe média possa consumir e que a gente possa se desenvolver. Então, vamos pensar nas pequenas fortunas, nas pequenas pessoas que estão conseguindo sobreviver no Brasil. Então, você tem a tabela do imposto de renda, que é a primeira ideia. Quando a gente fala da tabela do imposto de renda, a gente está pensando em pessoas que são assalariadas, que ganham desde o salário mínimo até, vamos dizer, 50 mil reais. Essa tabela do imposto de renda, ela é grande dependência da Receita Federal. É grande parte da nossa tributação. É sobre essas pessoas, essa classe média que ganha, a salariada que ganha até, entre um salário mínimo, num salário mínimo não, são dois salários mínimos hoje já não é isento, quer dizer, entre dois salários mínimos e 50 mil reais. Essa é a concentração hoje. Isso é o inverso das grandes fortunas, quer dizer, isso é errado, é muito errado. E não é uma questão de saquear as grandes fortunas, ninguém está pensando em fazer como se fazia na Grécia Antiga, fazer um ostracismo, você pega uma pessoa rica, saqueia todos os bens dela, distribui para o povo, porque é essa a ideia que eles tentam vender quando eles falam que nós estamos querendo fazer imposto de grandes fortunas. Não, a gente quer um pouquinho mais de progressividade no sistema tributário. Vamos pensar o que acontece dos 50 mil reais em diante, quer dizer, eu falei de dois salários mínimos até 50 mil reais, 50 mil reais até 400 mil reais que recebe esse valor. 400 mil reais é o limite do simples nacional. Essas pessoas, que são pessoas como aquelas que são assalariadas, elas são aquilo que a gente chama no Brasil de pejotizadas. Uma vez a gente fez um congresso com tributaristas europeus, a gente já me ensinou essa palavra para eles, que eles não conheciam. Pejotizadas. Quando você tem um imposto de renda que não abrange essas pessoas, você permite com que as pessoas se transvistam de empresas e passem a não pagar mais imposto de renda. Essas pessoas não pagam imposto de renda, pagam só o valor do simples. Então, essa é uma possibilidade que faz com que se fuja da tributação do imposto de renda. Mais do que isso, quer dizer, a gente tem uma fiscalização que promove uma... Por causa do nosso problema federativo, que promove a liberdade para essas pessoas jurídicas. Porque quem fiscaliza essas pessoas de 50 mil a 400 mil é basicamente o ICMS, são os estados. E quando o ICMS fiscaliza, ele não está preocupado em saber se aquilo a pessoa está consumindo para consumo próprio, sabe se isso é conta de supermercado ou não. Consumiu, consumiu. Se não tiver ICMS a pagar, ele simplesmente ignora, porque ele não é pago para isso. Então, eu acho que a gente precisa de uma reforma tributária organizadora para conseguir fazer um pouquinho mais de progressão tributária, para conseguir fazer com que o nosso sistema tributário seja mais progressivo, mais justo. E uma das coisas a serem feitas é não fazer essa estagnação que nós fazemos. Quer dizer, o ICMS, só fiscaliza o ICMS, o imposto de renda é só pessoa física, etc. Outra dimensão, essa é uma dimensão, a dimensão do sistema tributário brasileiro. E vários países emergentes têm isso. A China tinha, no tempo que a China era emergente, ainda hoje é o primeiro mundo, mas no tempo que ela era emergente, ela tinha esse problema também. Ela fez uma reforma tributária e eliminou isso. Bom, o ITCMD é outro problema. Quer dizer, o ITCMD, ele tem relação com os estados não conseguirem se articular. Desde de... Em 75, vamos pensar em 75. A gente tinha um estado unitário. Eu falei totalitário em outro programa, eles começaram a brigar comigo, porque não era totalitário. Então, unitário, pelo menos, era. Não era exatamente o estado federado, mesmo porque não tinha nem eleição para governador. Então, naquele tempo, você fez o CONFAES, que era o ministro da Economia, regendo os secretários das finanças dos estados e ali organizando as finanças estaduais. Em 88 e diante, isso não faz mais sentido. Você tinha estados eleitos, secretários independentes, e o problema é que aí, daí em diante, deixou de haver uma harmonização concentrada, uma harmonização organizada entre os estados. O CONFAES, ele se vale de uma salinha emprestada, lá no Ministério da Fazenda. Ele não tem verba pessoal. Então, as coisas são feitas de forma amadorística entre os estados. Quer dizer, não tem... O que era a união, a sua tem interesses próprios, e seus impostos próprios, suas despesas próprias. E os estados ficaram sozinhos. Então, é preciso que a gente reorganize os estados e o comitê gestor, para que eles possam fazer uma colaboração e trabalhar conjuntamente. Então, um dos sintomas de não ter essa colaboração é o ITCND, o nosso Imposto de Transmissão Causa Mortes. Aqui no Brasil, ele é muito mal cobrado. Por que ele é mal cobrado? Porque é natural que tenha uma guerra fiscal entre os estados. Então, a gente tem alíquotas no ITCND que variam entre 2% e 8%. Só que isso também não significa que nos 8% ele é mais cobrado. Porque tem muitos motivos para os quais você pode cobrar mal o ITCND. E tem muita fuga. Assim como essa fuga de fortunas que houve na França, que se ameaça existir aqui no Brasil, eles falam até de uma fuga de fazendeiros. Se eles for cobrar demais o ITR, imagina, eles não botam a fazenda e levam embora aqui do Brasil. Mas, enfim, existe, lógico, existe a possibilidade de fuga, o que é um problema. E essa guerra fiscal internacional existe aqui entre os estados também. Então, a gente tem esse problema aqui no Brasil. E problemas de bitributação também. Quer dizer, às vezes, a pessoa paga um imposto no Rio de Janeiro, é cobrada de novo em São Paulo, a gente precisa da harmonização. Essa harmonização precisa só de uma lei complementar. Até hoje, olha, funciona de 88. De 88 até hoje, a gente não conseguiu oferecer essa lei complementar para o Congresso, apresentar para eles e defender a aprovação dessa lei complementar. Dá para imaginar o quanto que os estados estão desarticulados hoje. Eles realmente precisam de tutela. E a ideia é eles fazerem uma autotutela. Eles precisavam fazer um órgão que organize essa tributação e que possa representá-los e articular esse tipo de organização tributária. A gente precisa urgentemente disso.